Urgente! Concurso da Polícia Federal avança. O ministro do Planejamento anuncia mais de 2 bilhões de reais serão remanejados para áreas consideradas essenciais. A Polícia Federal está entre elas. Apenas um dia depois do anúncio, o processo para a realização de um novo concurso movimentou 15 vezes dentro do Ministério. A previsão é para 1.758 vagas, 600 delas para agente, 600 para escrivão, 461 para delegado, 67 para perito. Os cargos de agente e escrivão exigem ensino superior completo em qualquer área e carteira de habilitação na categoria B ou superior. A remuneração é de 11.897 reais, valor que inclui o auxílio alimentação de 458 reais. Já para o cargo de delegado, a exigência é de ensino superior completo em direito com experiência mínima de 3 anos com atividades jurídicas ou policiais. A remuneração é de 22.102 reais. Para concorrer às vagas de perito, a formação exigida depende da área de atuação. Pode variar em até 18 categorias. Já pensou em mudar de vida por meio do concurso público? Prepare-se com o Agora Eu Passo e Sejam Aprovado!